Irregularidades da Prefeitura de Araricá estão na mira do Tribunal de Contas do Estado. Ventos de 154 km por hora atingem o Vale dos Sinos. E veja também, Polícia Rodoviária Federal prende homem com 3 kg de drogas no interior do veículo. Hoje é quinta-feira, 18 de junho de 2020 e o Repercussão Notícias já está no ar. Oferecimento, ótica trijoia, porque você merece o melhor. Giganet, inovação e tecnologia que você procura. Olá, irregularidades da Prefeitura de Araricá em contratação de fundação estão na mira do Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal de Contas do Estado determinou a suspensão dos pagamentos da Prefeitura de Araricá com a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul de Santa Catarina. Em seu despacho, o conselheiro Alessandro Postal, entre diversas observações, revelou que a defesa da Prefeitura, no caso, junto ao TCE, foi extremamente vaga e imprecisa. Postal ainda explicou que a dispensa de licitação não contou com a pesquisa prévia de preços, não havia justificativa dos valores aos serviços contratados e que o Estatuto da Fundação não está de acordo com a finalidade do contrato. Devido a uma série de inconformidades, o TCE determinou a suspensão de pagamentos à entidade. De 2019 a 2020, a Prefeitura de Araricá já havia pago mais de R$ 315 mil de recursos públicos à Fundação, em um contrato de quase R$ 650 mil. Rajadas de vento de 154 km por hora causam muitos estragos na região nesta quinta-feira. Com rajadas de vento que atingiram 154 km por hora, os municípios do Vale dos Sinos registraram estragos nesta quinta-feira. Em Nova Hartz, o prédio da Prefeitura foi destelhado e os bombeiros voluntários foram acionados. Placas de sinalização, outdoors e postes de iluminação e energia elétrica também caíram. Já em Sapiranga, postes caídos na Avenida 20 de Setembro chamaram a atenção e deixaram a avenida bloqueada temporariamente. No início da manhã, uma árvore caída na Rua Cremerec bloqueou o fluxo de motoristas que tentavam transitar entre dois irmãos e Sapiranga. Os bombeiros e a guarda de trânsito de Sapiranga atuaram na ocorrência e liberaram a estrada ainda no período da manhã. Na esquina da Avenida João Correia, telhas de um estacionamento voaram e danificaram veículos que estavam em uma garagem. Ninguém se feriu e os danos foram apenas materiais. Em Campo Bom, a nossa equipe também flagrou postes caídos na Avenida Independência. De acordo com o climatologista Nilson Wolf, o vento norte que atingiu a região foi o grande causador de todos os transtornos. As rajadas de vento ocorreram devido a uma queda de pressão atmosférica e uma aproximação de um sistema de baixa pressão que vai trazer instabilidade para a região nas próximas horas. PRF prende homem com 3 kg de drogas em seu veículo A Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem transportando 2 kg de cocaína e 1 kg de crack na noite desta terça-feira na BR-470 em Bento Gonçalves. Durante a fiscalização, o condutor de 23 anos apresentou extremo nervosismo, o que motivou uma busca no interior do carro. Na vistoria, os policiais localizaram as drogas no painel do veículo. O jovem morador de Novo Hamburgo foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Judiciária de Bento Gonçalves. O veículo tinha placas de Campo Bom. Fique agora com as notícias do Vale do Paranhana. Alunos do Centro Profissionalizante da Assistência Social de Parobé recebem os certificados de conclusão dos cursos feitos. Depois de alguns meses de espera, os alunos do CPAS finalmente receberam os certificados de conclusão dos cursos. Na noite da última terça-feira, nas dependências da Escola Noemi, aconteceu uma pequena formatura para não deixar passar em branco esse momento tão importante para quem se formou. Devido ao Covid-19, o evento será realizado em quatro etapas, onde em cada uma delas, apenas 15 alunos por vez receberão seus certificados. Os cursos realizados foram de cuidador de idosos, técnicas de vendas e negociação e alimentação saudável. A próxima formatura será no dia 23 de junho. Prefeitura de Itacoara entrega cerca de 2 mil kits de alimentos para as famílias. Mais uma entrega de alimentos foi promovida pela administração municipal através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, do Conselho Municipal de Educação e do Conselho Municipal de Alimentação Escolar. Nesta segunda ação, que visa amenizar um pouco a situação de diversas famílias taquarenses devido à pandemia do novo coronavírus, 1.899 kits de alimentos foram distribuídos às famílias de alunos das escolas municipais que estão inseridas no programa Bolsa Família e alunos que, mesmo não integrando programas sociais, também passam por vulnerabilidades sociais. E o Repercussão Notícias de hoje fica por aqui. Para ficar ligado e informado, acesse os nossos sites que aparecem aqui na sua tela. Voltamos amanhã com mais informações para você. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau! Tchau, tchau!